Ele é a música atrás da jogada, e tem o Iago Maidana, que não foi revelação de São Paulo, Maidana queria rolo danado na época do Aydar, mas passou pela base do São Paulo também. Será que o Maidana não é o Marimbino? Não, 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 ninguém vai assistir. No lugar de quem? O Felipe Azevedo. Ah, bom, tá na questão de tempo. Cinco minutos, hein, meu pai, da sua previsão, e o Maidana vem no lugar do Ricardo Silva. Será que o Ricardo tá sentindo alguma coisa? Vai tomar Maidana, ó.